Você está prestes a conhecer uma nova cara do nosso país. O BH não tem mar, mas tem bar, né? Que eu acho que é um desejo mesmo de encontrar, né? Das pessoas. Eu acho que é um povo guerreiro, isso me orgulha bastante, eu acho muito bonito. Eu acho que o que cria desigualdade é você esquecer de quem você foi. É isso. Eu sou dona Carla e Virginia. Eu sou Edmar. Eu sou Caroline. E esse é o meu pedaço de Brasil. Meu pedaço de Brasil, sábados às 7h20 da noite, aqui no SCC SBT.